Salve família Cruz Maltina, já se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder as últimas notícias do Vascão. Fala aí torcedor do Gigante da Colina. Mais uma notícia que acabou de sair. Essa notícia é bombástica. Ninguém esperava. Pegou todos de surpresa, faltando bem pouco para o primeiro jogo do Vascão na Série A do Brasileirão esse ano. O Cruz Maltino, que foi rebaixado e amargou dois anos na Série B do campeonato, montou um planejamento para que quando voltasse para a primeira divisão, disputasse pelas melhores posições. O Gigante da Colina foi eliminado da Copa do Brasil para o ABC dentro da São Januário, e eliminado do Campeonato Carioca para o rival Flamengo perdendo os dois jogos no placar agregado de 6 a 3. Agora o time comandado pelo técnico Maurício Barbieri só tem o Campeonato Brasileiro para jogar. A meta é garantir pelo menos uma vaga na Libertadores. Mas o time ainda está imaturo, e precisa preencher alguns setores que estão carentes. Depois de gastar mais de 100 milhões no elenco atual, Paulo Brax tem que ir ao mercado trazer jogadores para conseguir alcançar os objetivos. Paulo Brax consegue fechar um contrato com o jogador campeão da América e já considerado o melhor atleta jogando no Brasil. Já deixe seu like nesse vídeo para ficar por dentro das atualizações do Gigante da Colina. O craque badalado e campeão da América trata-se de Luan. O jogador tem uma lista de títulos conquistados. Já ganhou a Copa do Brasil em 2016, Copa da Libertadores em 2017, Recopa Sul-Americano, Campeonato Gaúcho 2018 e 2019, Recopa Gaúcha 2019. Além dos seus prêmios individuais, Paulo Brax foi atrás do atleta e fechou um contrato de produção com ele. Luan é um excelente jogador, já foi campeão de quase tudo nos campeonatos que já disputou no Brasil. Esse sim é um atleta que deveríamos ter no Vascão. Luan aceitou a proposta e faltam detalhes para concluir o contrato. E aí torcedor Cruz Maltino, você acha que Luan seria o jogador experiente para trazer os títulos para o Vascão? Deixe sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Gigante da Colina. Já já eu trago para você mais uma notícia do Vascão. Tamo junto família, até a próxima!